Baby B23, Bruna Grifal faz revelação sobre Gabriel Pega Brothers de surpresa, uma graça. Bruna Grifal ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais depois de revelar se Gabriel Tavares faz seu estilo. Nesta quarta-feira, 18, alguns brothers começaram a questionar quem fazia o estilo da atriz e ela resolveu abrir o jogo. — Acho ele uma graça, mas não faz meu estilo — disse ela durante o papo. — Qual o seu estilo? Questionou um brother. — Eu gosto de moreno, ele é moreno. — Não é moreno, é meio loiro — respondeu ela aos colegas. Em seguida, ela afirmou que não beijará ninguém dentro da casa do Baby B23. Confira o vídeo. Durante uma brincadeira, Gabriel revelou que nenhuma mulher da casa faz seu tipo. Os brothers começaram a gargalhar. Confira as últimas novidades do Baby B23.